Vamos lá. Essa próxima é sobre estar em um lugar muito ruim na vida e conseguir sair dele. Foi também uma das músicas que eu escrevi faz mais tempo e é uma das que eu mais gosto. Chama The Shining Sun. Open the curtains, let the sun come in. It's morning, last night's gone away. The sun wakes you up, to a beautiful day. Step outside, take a look at today. The shining sun, tells the world you've changed. Remember today, cause today is when your life begins. Relax and see how beautiful life is. With people and opportunities. The sun hangs over. Vamos lá. All of those days, it shines on. Relax and see how beautiful life begins. Se inscreva no canal. 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 E aí